MÚSICA 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 Para de atirar em mim, seus filhos da mãe Eu não quero brigar com vocês Eu só quero ir embora, dá licença Posso ir embora? Deixa eu ir embora Em paz MÚSICA 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 Fala galera Beleza, aqui que tá falando eu não faco Estou aqui pra trazer mais um vídeo Pra vocês, estamos hoje aqui Novamente com um jogo diferente Esse jogo aqui chama Mirror's Edge É um jogo de parkour Muito legal, ele é parkour com os elementos de arma Ele não é um jogo novo Esse é um jogo que já tá aqui no... Já foi lançado ali em 2009 Só que é um jogo muito bom ainda Os gráficos dele são razoáveis, são bonitos até E cara, eu tava com vontade de jogar E eu decidi gravar um jogozinho É um videozinho pra vocês Que eu tô fazendo, trazendo vários gameplays aí De jogos diferentes pra vocês verem O que vocês gostam Então a gente tá aqui Eu tô numa missão mais avançada Eu não tô no começo do jogo Eu tenho que chegar naquele prédio ali Que tem o NE ali na frente Tá vendo onde eu tô mirando? É... As ruas estão todas bloqueadas por policiais Então a gente tem que ir pelo telhado E eu tô jogando no controle pra... Só por... É... Só pra curiosidade de vocês Tem vários jogos que eu prefiro jogar no controle Do que... No... No teclado Mas vamo lá, vamo começar A gente tem que pegar normalmente o caminho É dado por esses... Coisas vermelhas Então... Aqui provavelmente vai ter que descer Descer de novo Vamo pegar aqui Vamo descer de novo Belezinha Tá Chegamos no chão aqui Tem que ir pra algum lugar aqui Vamo ver... O ratinho, o ratinho Tá, tá vendo? Tem que ir nos tubos vermelhos Os policiais tão ali Então a gente vai Pula a grade E sobe Hum... Não deu Tem que subir naquele negócio azul, cara Tá vendo mais polícia Tá vendo mais polícia Tá vendo mais polícia Então vamo rápido Vamo rápido nesse negócio aqui Antes que... De bosta Vai Então a gente tá aqui na plataforma azul Deixa eu ver, né? Ahn... O que que eu vou fazer? Não é aqui Você tá falando que não é aqui, mano Você tá de sacanagem, né, velho Eu subi aqui pra você falar que não é aqui Hum... Aqui, ó Beleza Ó os polícia ali embaixo Ó os polícia Os polícia não vai me pegar Os polícia não vai me pegar Não, aqui não é Deve ser reto mesmo A gente vai pular por cima das polícia Opa Beleza Tomando tiro Tá fácil agora Tá, porra Cai não, cai não Pula aqui Pula de novo Pula de novo Agora que eu vim pro lado aqui Aqui tem o metrô Que beleza Que beleza É legal Ficar no metrô O metrô é um negócio bonito Tem um tirando de mim lá do outro lado lá Ai, 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 ai Beleza, galera Deve ser pra esse lado aqui Ah, tem que ser pra esse lado aqui Para de atirar em mim, seu puto Vamo lá A gente tem que achar a escada pra descer, cara Olha, achei o negocinho Cadê o trem? Trenzinho, ó Tá vendo o trem Tem um helicóptero pra pegar também, mano Tá feio o negócio, vai Pula aqui Pula aqui Pula aqui Isso, belezinha Bonitinho Tamo saindo dessa buraco Tá, solta Larga, larga, larga Larga, larga, larga Corre, corre, corre Corre, corre Para de atirar em mim Para de atirar em mim Tá, entramos aqui na bagaça Vamos correndo aqui Tudo vermelho aqui Que beleza Como é que eu vou achar meu objetivo agora? Tá aqui Tá Polícia Não Polícia não, mano Tá, porra Prédio Vermelho Que chão bonito Vermelho Achei meu elevador Achei meu elevador Isso Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Fecha, fecha Fecha Tchau Tchau, polícia Tá, a gente tá indo lá Vamos chegar no prédio, mano Vamos chegar no prédio O bagulho é louco aqui, mano O bagulho é louco Tomando tiro É... Então, galera, esse jogo é legal Porque ele mistura esses elementos de FPS Você consegue pegar armas Às vezes não precisa Mas você consegue Junto com o parkour E essa parte de perseguição, cara Então... Torna o jogo mó... Sei lá, digamos assim Emocionante Dá vontade de jogar mesmo Vamos continuar aqui Depois que a gente tem que ir agora Provavelmente aqui, ó Ó, o vermelho Ó, o vermelho A gente vai dar uma caidinha Pra não tomar dano Ahn... Cadê o prédio? Preciso ir Tá pra lá A gente tem que ir pra cá, provavelmente Tcharam, ó lá Ai, tomei dano Era pra rolar Não era pra... Esticar a perna Hummm... O bicho tem que fazer aqui Provavelmente subir em algum lugar aqui Ah, tá ali Caninho, caninho Vem pra mim, caninho Vocês veem que normalmente Os objetivos são Marcados por vermelho Os objetivos não Os caminhos, né? Porque... Imagina que a gente tem que achar isso aqui tudo Sem nem imaginar O que que é? Provavelmente aqui A gente vai dar uma corrida na parede aqui Beleza, subir mais um pouquinho A gente é muito escalador, mano É muito escalador, velho É muito escalador Vamos... Vou pular aqui Tem o helicóptero Cadê o helicóptero? Que beleza Tem o helicóptero atirar em mim Como eu adoro correr de helicóptero Eu adoro correr de helicóptero Vamos, vamos correr de helicóptero E agora? E agora? Como é que eu desço? Como é que eu desço dessa porcaria? Eu tenho que... Ah, o cano ali, o cano ali Vamos lá então Desce, 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 desce Ai, 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 ai Pegar uma bicicleta aqui Eu quero pegar bicicleta Eu quero pegar bicicleta Não dá pra pegar bicicleta Vamos... Pra onde, pra onde, pra onde, pra onde? Caralho, helicóptero Sai, 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 sai Ai, aqui não dá Aqui não dá O cara tá tirando em mim ali, mano O cara tá tirando em mim Vou pegar ele, mano Vou pegar ele Morri Saco, eu errei o pulo Vai de novo Pula, filho Pula, filho Boa Se mata Boa Não precisa dos caras te matarem Você se mata Bela, linda jogada Vamos lá Mais uma vez Vamos lá Vai Agora foi, hein Agora foi Quase, quase, quase Tem um cara ali em cima Vamos Ai, bosta Vou pegar outra arma aqui Vai, filho da mãe Morre aí, trouxa Morre, trouxa Agora passamos, beleza Vamos pra onde, pra onde, pra onde Que a gente tem que ir Cadê o prédio? Pra lá Pra lá A gente tem que subir ali, ó A gente tem que subir ali Pra que a gente sobe Provavelmente aqui 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 não vai? Pô, Deus, os caras estão quebrando a porta, mano Tô me dando tiro, velho Tô me dando tiro, da onde, mano? Da onde? Não me dá tiro, não, mano Não me dá tiro, velho Eu sou tão legal Vai, beleza A gente tem que subir aqui Cara, eu vou morrer Ah, não morri Ufa Beleza Vamos entrar aqui de novo Tá, é ali que a gente tem que ir, vai Ahn Que susto Nossa, achei que tinha caído lá embaixo, velho Que beleza Vai, beleza Tão um caninho aqui Subindo o caninho Belezinha Pula pra cá Isso Mulher-aranha Vamos lá Cara, esse negócio do tiro é muito foda, velho É o maior trampo pra passar, ó Muito caro dar um tiro, velho Muito caro, muito caro, muito caro Como eu disse Como eu disse, já tô numa parte um pouco mais avançada do jogo Não sei se tá no meio, no final No comecinho ainda, tô achando que tem muita coisa Mas vamos continuar aqui Beleza 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 Tá que nem a Assassin's Creed Tem negócio pra pular aqui embaixo? Não 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 Vou ter que pular lá no prédio do outro lado Vou correr Pula E rola Ah, errei Rolar Rolar não foi Só pular Ah Eu não acredito que eu caí do prédio, velho Eu não acredito que eu caí do prédio, mano Pega o cano, mardita Pega os poderes de Mulher-Aranha, mano Sobe, 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 sobe Pula pra cá Sobe, 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 sobe Beleza Ah, cadê o prédio? Cadê o prédio? Acho que é esse aqui, a gente tá na parte de trás do prédio agora Tá vermelho e a gente sobe Ó Pula aqui Pula Isso Beleza Esse aqui agora Legal, ir daqui A gente consegue pular aqui Pula, não, morri Ai Ai, minhas pernas Pular de novo Pra cá Ai Ai, minhas pernas De novo De novo, vai Daqui Pra cá Ai Eu só mato a mina Não! Eu só mato a mina, velho Nossa Vamo lá, de novo Pula Segura, segura Segura Não cai, não cai Não cai Que é alto, tá vendo? É alto É alto Não cai não Que é alto Tá Onde que eu tenho que pular, maldito? Não foi De novo Foi, agora foi Beleza A gente tem que ter pulado aqui A gente sobe ali Caninha vermelha De novo Pula pro outro caninha Show de bola, já tem uma prancha vermelha aqui Cara, esse jogo é muito da hora, velho Ah não, mano Mais nego dando tiro em mim, velho Sai daqui, mano Me deixa, velho Eu só quero invadir o shopping, mano Deixa eu, velho Porra Acho que eu tinha que ter pulado no outro Vai de novo, vai Os caras vão atirar em mim Não Levanta, levanta Corre, corre, mardito Corre, minha filha Corre, corre, corre Não, não, não Corre, 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 corre Corre, corre Pula daqui Aqui Agora você pula Aqui Isso, mano Isso Beleza Nossa, tem mais cara ali pra me dar tiro Ô, louco, mano Olha esse cara, velho Esse cara do parkour também, mano Esse cara do parkour também Onde que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu vou prosseguir ele? Sobe Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde, velho? Olha o eninho ali Não dá pra pular do outro lado Olha, eu sei Não, não, não Não é pra ser jogado no prédio, filho Eu tenho que pular lá no prédio Vou tentar então É isso mesmo É isso mesmo Vou pular aqui Cacho vermelho ali Cacho, caixa, 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 caixa Sobe, sobe, sobe Vou ver que fica mais fácil Ok, a gente vem aqui Sobe aqui Beleza Beleza, bonito Tá, entramos no prédio de novo Eu acho que não é o prédio que a gente tem que chegar ainda Mas a gente tá passando por ali no prédio Com as pinturas maravilhosas ali Tudo verde, olha que bonito Tá, vamos descer Vamos usar o elevador, cara Tanto pulo pra lá e pra cá Pra gente usar o elevador Legal que o elevador demora Que nem o elevador é verdade Só faltou uma musiquinha De elevador Vai, elevador Tem ratinho aqui Hum, tamo chegando no shopping Ah, mano, deve ter nego pra atirar em mim aqui Certeza que vai ter nego pra atirar em mim nessa porcaria aqui Ai, tem nego, cara Eu não vou passar sem tomar tiro aqui Providos Tá, vamos entrar aqui Vou burar a porta aqui Sabia Sabia, que a gente vai ter que entrar pra entrar de ar Vou subir aqui Ó Fazer um movimento ninja agora, mano Movimento ninja Vem aqui Sobe aqui Depois a gente pula pra lá Aí balança Balança, balança, caixão Balança Não, chego, chego Vamos aqui Entra no, entra no No tubo de ar-condicionado Eu não sei se eu tinha que cair ou tinha que continuar Eu acho que tinha que continuar Tá, vem aqui Acho que não tem mais pra onde ir Chegamos aqui no caminhão Ah, vem cair aqui Ah, vem cair aqui Isso cair, claro Entendo o caminhão Opa A maleta A maleta Essa maleta que eu quero pegar Sei lá, mano Tamo dentro do shopping, velho Tamo dentro do shopping, velho Tamo dentro do shopping Tamo dentro do shopping Ah não, olha lá Olha lá, o cara que matou Se eu vier um cara que matou Vocês não vão saber, né Porque vocês não estavam se jogando Mas esse aqui é um atirador que matou Filha da mãe Tá de sacanagem, né, mano Vocês querem que eu vou pra onde agora? Aqui, né Elevador Sobe, elevador Mano, para de atirar em mim, seus putos Eu sou uma pessoa do bem Porque vocês atiram Não Ai, 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 ai Tá, pô, Julinho Fodeu Nossa, quanto tempo Nego, velho Teria que ir pros andares de cima Ele tá falando Então vamos subir Ai, 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 ai Pra onde que eu vou mais pra cima? Eu tenho que ir pro telhado Como que eu vou pro telhado? Não, 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 não Sai, sai, sai Não atire em mim Não atire em mim Eu sou do bem Não atire em mim Eu sou do bem Morri Como é que eu vou pro telhado Essa jossa? Telhado, telhado Eu vou pro telhado Corre, filha Corre, minha filha Corre, minha filha Sobe aqui O que é agora, velho? Ali, 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 ali Beleza Não, 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 não Segura, segura, filho Vai, vai, vai Não, 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 não Já era Morri, morri, morri Não, não, não me mata Não me mata Pelo amor de Deus Não me mata Não me mata Eu sou uma pessoa tão boa Não me mata Isso Não me matou Beleza Vamos continuar aqui Correndo Tá de zoa que tinha Esse cara aqui, né Filho da mãe Telhado Preciso ir pro telhado Eu ia olhar o mapa ali Mas sem chance, né De olhar o mapa Tomando um tirão Keep going É, continua Opa Beleza A gente chegou no shopping Pra sair do shopping Vocês já viram, né A gente chegou no shopping Pra sair do shopping Todo mundo atina a gente A gente tem que sair correndo Que nem retardado do shopping Porque era uma armadilha Vou olhar aqui Eu acho que é por aqui, né Para atirar em mim Seus filhos da mãe Eu não quero brigar com vocês Eu só quero ir embora Dá licença Dá licença Posso ir embora Deixa eu ir embora Em paz Não posso mais nem visitar o shopping Não posso nem mais visitar o shopping A vontade Eu queria ser Eu queria poder visitar o shopping Pegar as lojas e tudo Mas vocês não deixam Vocês não deixam Tá, beleza A gente tem que subir ali Por que eu não consigo subir, velho Nossa senhora Não acredito que era aqui, velho Só acredito que dá pra segurar nesse negócio Já fui melhor de parkour Já fui melhor de parkour Então galera Acho que é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu tô fugindo do shopping aqui ainda Mas Isso aqui pode ficar pra uma outra gameplay Ou não Depende de vocês E É isso aí Vou deixar aquela mensagem aí pra vocês Se você gostou do vídeo Clique aí embaixo em gostei Se gostou mais ainda Favorito esse vídeo Que me ajuda demais Na divulgação Se você não é inscrito no canal A gente se inscreva Porque eu trago muitos vídeos de Minecraft Além desses outros gameplays anatórios Que agora eu vou ter que pular aqui do negócio Que a gente tá tentando descobrir O jogo que vocês gostam Além do Minecraft Também aí na descrição tem Twitter e Facebook Se você quiser se inscrever no canal em tempo real O melhor meio De você conseguir E é isso aí Muito obrigado a todos Um grande abraço Ai polícia Fui